Fala pessoal, tudo bem? André Bona novamente aqui com você e hoje o tema do vídeo é quem é o herói da sua vida financeira? Bom, antes de começar o assunto aqui do vídeo direto, não se esqueça de se inscrever no canal e também marcar o sininho aí para receber as notificações, beleza? Mas vamos lá, vamos falar do herói da sua vida financeira. Bom, quando a gente fala de herói, a figura que está presente em diversos momentos do nosso dia a dia, principalmente, assim, a gente vai lembrar de cinema, literatura, música, então assim, por conta disso essa figura do herói acaba povoando o nosso imaginário infantil, adulto, né? Tem muita gente que adulto mesmo gosta de história de herói e fazendo a gente pensar em uma imagem de um ser perfeito, né, com superpoderes e capaz de realizações completamente absurdas, né, assim, grandes realizações. Então assim, levando em consideração esta imagem que a gente já conhece de herói, quem você definiria, opa, quem você definiria, né, definiriria como o herói da sua vida financeira? Quem é essa pessoa? Qual é a pessoa que te inspira a conquistar os objetivos financeiros com empenho e determinação? E aí, você saberia dizer? Bom, no dicionário, a definição de herói aparece normalmente como o seguinte, um indivíduo notabilizado por suas realizações, seus feitos guerreiros, coragem, abnegação, ou um indivíduo capaz de suportar exemplarmente uma situação em comum ou que arrisca a própria vida pelo dever ou em benefício de outros. É mais ou menos essa a definição do dicionário. Levando em conta essa definição, a figura de herói, ela acaba saindo naturalmente dos quadrinhos e dos filmes lá de Hollywood, né, e se torna um pouco mais próxima da nossa realidade, não é mesmo? Como assim, André? Bom, vamos deixar de lado um pouquinho esses estereótipos assim que a gente vê e vamos nos concentrar, sabe, em que tipo de herói? Naqueles super-heróis da vida real, que somos nós, que também fazem coisas inacreditáveis e enfrentam as adversidades com coragem. São aqueles que alcançam seus objetivos financeiros, pessoais, realizam suas conquistas, apesar de todos os obstáculos para isso que enfrentam no dia a dia. E quando eu falo obstáculo, eu não falo só de obstáculo financeiro, eu falo de obstáculo mental mesmo, né? São muitas distrações e possibilidades. Então nós estamos falando daqueles heróis que batalham todos os dias e levam comida para suas famílias diariamente. Então a gente pode pensar num herói que é tipo o leãozão, que vai lá, o bichão, caça lá e faz um negócio bacana, ou naquele que está todo dia executando aquela tarefa e garantindo o sustento da sua família e a progressão das suas finanças. Então assim, no campo das finanças, a gente deve se inspirar nesses heróis da vida real. Por quê? Porque eles buscam construir, tijolo a tijolo, dia a dia, uma vida melhor para si próprio e para sua família. E foca nos seus desejos e sonhos e vão atrás desses desejos e sonhos e não desistem dos objetivos até alcançá-los. E vão em frente, vão mantendo, aprendendo e levando adiante para poder alcançar. Então esses heróis, o que eles trazem para a gente é o quê? É aquela ideia da gente se manter focado, empenhado e atualizado, procurando sempre fazer o uso da nossa inteligência emocional e da nossa inteligência estratégica, que eu já falei em outros vídeos o que é, no dia a dia, que isso é o primeiro passo, lá também que eu falei na parte de baixo do iceberg, no outro vídeo aí, de quem deseja conquistar o sucesso nas suas finanças, na sua construção de patrimônio, na sua independência financeira e utilizando o mercado financeiro para isso também. Então aliando todas essas ferramentas de aprendizado ao comportamento de heróis da vida real, que cada um de nós somos, dia a dia, os resultados vão aparecer bem antes do que você imagina, sem dúvida alguma. Por isso, nada de abandonar seus projetos, nada de desistir dos objetivos, dos sonhos que você possui. Então espelhe-se naquele herói que você conhece, que é um exemplo, às vezes é um colega de trabalho seu determinado, às vezes é um familiar seu determinado, que avança passo a passo e vai conquistando a vida financeira, para que você também alcance a vida financeira que você sempre sonhou e que vai te permitir realizar todos os seus objetivos. Então é importante identificar heróis na nossa vida, porque essas pessoas normais que estão ao nosso redor podem nos inspirar muito. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, entrar no blog de valor.com.br, cadastrar seu e-mail lá e também comentar aqui embaixo quem é o herói da sua vida real, quem são aquelas pessoas do seu convívio que te inspiram a seguir diariamente, dia após dia, adiante. Os meus são as pessoas da minha família. Um abraço e até o próximo vídeo.